Fala família, tudo bom? Eu sempre levanto a máxima aqui no canal do mecânico de confiança Leve a motocicleta para o seu mecânico de confiança Para uma avaliação antes de fazer a compra Não é mesmo? Sempre digo isso Eu fiz um vídeo aí, quer dizer, na realidade eu faço vários vídeos de Sepúlveda Responde Que as perguntas sempre são referentes a motos usadas, né? Compra de moto usada E eu sempre digo Antes de fechar negócio, leve a moto Essa moto que você tem interesse de comprar ao seu mecânico de confiança Mas aí vem o questionamento de alguns inscritos E se eu não tiver mecânico de confiança, como é que faz? E aí eu digo também, se você não tiver mecânico de confiança Não compre a moto Não compre moto usada Compre moto zero E aí também veio o questionamento E se eu não tiver grana para comprar a moto zero? E aí? O que é que faz? Bom, aí eu também tive a resposta de um querido inscrito que é o Cirano Beijão Cirano Ele disse que ele conseguiu comprar a viraguinha dele Ele tem uma viraguinha 250 E ele conseguiu Sem mecânico de confiança Mas ele conseguiu sendo autodidata Pesquisando muito na internet Fazendo muito estudo, muita pesquisa E entendendo quais os problemas que a moto apresenta Quais são os problemas E também o que olhar Mecânica básica Então assim, é mergulhar nas questões mecânicas de uma motocicleta Não somente daquela moto específica que você quer comprar Mas mecânica em geral, né? Você tem que saber o que olhar numa motocicleta Da parte mecânica Quando você vai comprar uma moto Né? Não somente a questão estética Mas observar principalmente a questão mecânica Você não vai ter como Nem você, nem um mecânico vai poder desmontar a moto Ou abrir o motor, nada disso Não pode Você, com aquilo que você tem lá na tua frente Visualmente, com som, né? Você vai diagnosticar Possíveis problemas Nessa moto que você vai comprar Ou avaliar que ela tá beleza Sem problema nenhum E que vale a pena comprar essa moto Só que é o seguinte Essa sugestão do Cirano é muito boa Pra ele funcionou Porque ele Além de autodidata É um cara Eu sei que ele tem essa motinha dele A Viraguinho Que vale muito, hein, Cirano? Essa moto hoje é relíquia Vale pra caramba Mas Eu particularmente não posso Colocar isso como regra Porque muitas pessoas Não tem o tempo Pra poder fazer pesquisa Muitas pessoas não tem Não tem o conhecimento técnico Não tem também interesse De ter esse conhecimento técnico E muitas pessoas também Querem uma coisa mais prática Tem gente que realmente Não tem dom pra isso Não tem aptidão Pra parte mecânica Pra essas questões mecânicas Só quer rodar com a moto Sendo que também Todo mundo que tem um veículo Tem que ter o mínimo De conhecimento mecânico, tá? Até pra você diagnosticar rapidamente O que que tá acontecendo com o teu veículo Num eventual problema Então você tem que ter Uma noção básica Pelo menos E isso é válido Então Se você não tem mecânico De confiança Não tem grana Pra comprar uma moto zero Então tem que ter paciência E juntar dinheiro Pra um dos dois Juntar dinheiro Pra comprar uma moto zero Um dos dois não Juntar dinheiro Pra comprar uma moto zero Fazendo consórcio Financiamento O que quer que seja Ou Investir aí um tempo Pesquisando mecânicos Bons mecânicos Na sua cidade Ou nas cidades mais próximas A sua Porque muita gente Também mora numa cidade Que não tem mecânico Não tem mecânico mesmo Ou não tem mecânico De confiança Ou só tem um mecânico E você Prefere não trabalhar Com esse mecânico Então Vale a pena Investir um tempo Também Buscando outros mecânicos Nas cidades Da região Nas cidades próximas Outra sugestão Também É comprar a moto Numa concessionária Mota usada Numa concessionária Isso não é garantia Nenhuma Que a moto Vai estar boa Não existe garantia De que a moto Vai estar boa Porque quem vai avaliar É Quem avalia É a concessionária Que comprou a moto Pra te vender E ela quer te vender Então o ideal É que seja uma pessoa Que você contratou Pra poder avaliar Pra você Que a concessionária Quer vender a moto Agora Quando você compra A moto Usada na concessionária Você tem uma série De vantagens Porque você Tá comprando Numa empresa Você tem garantia De motor e câmbio Geralmente Eles dão um ano A garantia de motor e câmbio Né Concessionária Quando você compra Numa empresa Tem essa vantagem Diferente de pessoa física Pra pessoa física A empresa Vai emitir um documento Que você comprou Quando você pega De pessoa física Também Mas A empresa Uma concessionária Uma loja Tem uma série De obrigações Legais Inclusive Paga por isso Paga mais por isso E pra você É mais vantajoso Quando você não tem Um mecânico Mas repito Isso não quer dizer nada Não vai lhe dar Garantia nenhuma De que a moto Tá 100% E que a moto Tá com Um problema Que pode ser resolvido De forma simples Enfim É Mas O papel principal Disso tudo É do mecânico De confiança O mecânico De confiança Esse mecânico Que eu falo sempre É a figura Uma das figuras Principais Do motociclismo Pra você Que gosta de moto Cara Você tem que ter Um mecânico De confiança Você gosta De motocicleta Você quer ter Várias motos Você quer Rodar E você é assim Você não quer Aprender mecânica Você não tem tempo Eu mesmo Eu sempre Quis mexer Com moto Né Eu pensava Poxa Eu vou Eu vou mexer Com moto Vou fazer mecânica Vou fazer aula De mecânica E tal Mas agora Com a A minha vida Que Tomou um rumo Diferente Né Principalmente com o canal Agora não é o foco De eu Tomar um curso De mecânica Aprender a mexer Mais profundamente Abrindo motores E tal Isso não é Acaba não sendo Muito o foco Né Meu objetivo Por tempo Né Eu não tenho tempo Pra isso Não é questão De não querer É questão De não ter tempo Mesmo E E A prioridade Não é essa E pra muitas pessoas Isso é uma realidade Também Então não adianta Eu chegar e falar Faça um curso De mecânica É Que Você vai Comprar a moto Você mesmo Entendendo Pra muita gente Isso não é uma realidade Então eu não posso Chegar e falar também Ó Aprenda a mecânica Aí te vira E E você compra a moto Você sabendo Claro que é válido Né Tempo livre Pô Dá uma pesquisada Dá uma Assiste muita Tem muito conteúdo No youtube De mecânica Sabe Tem muitos Canais de mecânica Tem o Madeira Performance Tem o Garra Com o japonês Lá de Curitiba Eu assisto muito Canal desses caras Pra poder Eles quando eles estão Fazendo as manutenções Né Que eles gravam Os vídeos de manutenção Você acaba aprendendo Muita Muita coisa Então assista Canais de mecânica De motocicleta Canais de mecânica De carro Eu assisto também ADG Assisto Marcelo Tonela Mecânica em geral Porque você acaba Aprendendo O que é essa peça Pra que funciona Qual o problema Esse diagnóstico Então você acaba Se divertindo Né No entretenimento Assistindo os vídeos E aprendendo também Mesmo você não tendo Tempo pra se tornar Um mecânico Ou um especialista Tá Mas sinceramente Cara Um mecânico De confiança Quando você tem um mecânico Você tem um médico Da família É como se fosse Um médico da família Né Antigamente você tinha Um médico da família O cara que ia Na tua casa Que resolvia Teus problemas Hoje Na realidade Não só hoje Eu sempre tive Mecânicos de confiança Tanto que o Renato Que é um O cara que reformou A Cajiva É um cara Que eu confio bastante É E agora Eu tenho A RL Que são Os meus patrocinadores Então qualquer Problema mecânico Que eu tenho Eles resolvem E assim Resolvem De uma forma Que eu não me preocupo Assim Eu não Eu sei que os caras Vão dizer a real Que os caras Vão me dar a real E que eles vão Pelo menos Tentar resolver Da melhor forma possível Eu já tive Problemas básicos É Tipo Olha É uma bobagem Que a gente resolve Rápido E problemas Que os caras Tiveram que ir lá em casa Resgatar a moto Né Eles indo lá em casa Resgatando a moto Então assim E muitas vezes já fizeram isso Quando eu falo mecânico De confiança É porque é o cara Que você confia mesmo É o cara Que você vai deixar A moto lá Para avaliação E você sabe Que você vai Comprar um veículo Com boa procedência Através da avaliação Desse mecânico Ou você vai se ferrar Muito Quer dizer Você vai se livrar De se ferrar Porque o mecânico Não vai permitir Que isso aconteça Eu já vi Númeras vezes Gente querendo Gente comprando moto E fazendo compra Mal feita E depois Se chateando Com o motociclismo Ou se chateando Com um modelo De motocicleta Que é muito bom Mas ele comprou A pessoa compra Um modelo Que tá bichado Uma moto Que foi mal cuidada E aí o cara Diz Né Essa moto é uma porcaria Não é cara É o modelo A unidade que você comprou Não é o modelo A unidade que você comprou É porcaria Porque você fez Uma compra errada Você fez uma má compra Então muita gente Tem que se conscientizar Que se Tivesse feito a compra E levado a moto Pra uma avaliação Antes de fechar negócio Não teria Tanta dor de cabeça Ah Galera É muita gente Que faz isso Que faz bobagem Ah vou levar Um amigo meu Que entende Ele é mecânico Não Cara esquece Ele entende Tudo bem Tem gente que É espetacular Especialista Porque tem uma moto Bateu Oh meu Deus Bateu Ai 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 Lá atrás Lá de lá Acho que não chegou a bater não Quando eu digo galera Esse horário Esse horário É o pior horário Pior De manhã É o pior horário Pra você Se deslocar de moto Tem gente que fala que é de noite Não é É de dia De manhã Porque de manhã Porque de manhã Galera Tá louca Louca pra chegar Pra não ter atraso De noite não A galera Tá indo pra casa Então vai devagar Galera Vai devagar Pro teu Pro teu objetivo Vai Vai de boa Vai não acontecer isso aí Enfim pessoal Sigam a minha recomendação Sempre Vão comprar a moto usada Leva pro mecânico de confiança Não tem um mecânico de confiança Compra a moto nova Zero Não tem dinheiro pra comprar a moto Zero Vai buscar um mecânico bom Faz uma pesquisa antes de fechar o negócio Mas eu vou perder essa oportunidade Perca Perca a oportunidade Outra virá Outras virão Mas não compre no escuro Não compre moto nenhuma Sem uma avaliação Você pode se dar muito Muito Mal Ah mas é a moto do meu amigo Não importa Teu amigo Inocentemente Pode vender uma moto Ferrada pra você Com algum problema Porque ele não sabe É algum problema Que só o mecânico vai diagnosticar Então não faz isso O mecânico Quando ele faz a avaliação Ele vai te dizer Olha você vai gastar tanto Você vai ter que trocar tanto Você vai ter que trocar isso Isso e isso A moto tá com tal problema E aí você vai ter uma noção Correta De quanto você vai gastar Ou Quanto você vai se dar bem Comprando uma moto saudável Ok Deixa aqui os comentários De vocês Beleza Participa da rifa lá A rifa nova Kit motociclista Com capacete Luva Jaqueta Com Jaqueta Tex Defender Lançamento Calça com proteções E o capacete No Risk FF302 Esse aqui que eu tô usando No momento Que é o meu queridinho Beleza Rifa da DR160 Mirage 250 CB400 Tem celular Xiaomi Tem Mi Band E tem Mi AirDots Beleza Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Vão pra casa Em paz E vão pro trabalho Também em paz Devagar galera Devagar Devagar Apressado Come cru E cru mesmo Esse ferra Um beijo pra vocês galera Dirijam sempre Em paz Tomem aqui como base O tio de vocês Que dirige Devagarzinho Um beijo